O que é isso? 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 Não vai não Agora que esse sol tá ficando Não vai não Na vai não Agora que esse sol tá ficando Na vai não Na vai não O daqui não vai não, agora que esse sol tá ficando O daqui não vai não, o daqui não vai não O daqui não vai não, agora que esse sol tá ficando O daqui não vai não, o daqui não vai não Ota-lhe não vai não Agora que esse sol tá ficando Ota-lhe não vai não Ota-lhe não vai não Ota-lhe não vai não Agora que esse sol tá ficando Ota-lhe não vai não Ota-lhe não vai não Ota-lhe não vai não Agora que esse sol tá ficando Toda a mim não vai não Toda a mim não vai não Toda a mim não vai não Agora que esse sol tá ficando Toda a mim não vai não Toda a mim não vai não Toda a mim não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com a Otaque Não Vai Não Agora que esse sol tá ficando 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 Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Conta-me, não vai não Conta-me, não vai não Conta-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Conta-me, não vai não Conta-me, não vai não Conta-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Foda-me, não vai não Foda-me, não vai não Foda-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Foda-me, não vai não Foda-me, não vai não Foda-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando Colô-da-me, não vai não Colô-da-me, não vai não Colô-da-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Colô-da-me, não vai não Colô-da-me, não vai não Colô-da-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando E não vai não Otávio não vai não Otávio não vai não Agora que esse sol tá ficando Otávio não vai não Otávio não vai não Otávio não vai não Agora que esse sol tá ficando Otávio não vai não Otávio não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ligando Agora que esse sol tá ficando 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 Ora que esse sol tá ficando Agora que esse sol tá ficando Agora que esse sol tá ficando E não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca aqui, não vai não Coloca aqui, não vai não Coloca aqui, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca aqui, não vai não Coloca aqui, não vai não Coloca aqui, não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá bem, não vai não Oh, tá bem, não vai não Oh, tá bem, não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá bem, não vai não Oh, tá bem, não vai não Oh, tá bem, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando... Não vai não. Não vai não. Agora que esse sol tá ficando... Não vai não. Otávio não vai não Agora que esse salto ficando Otávio não vai não Otávio não vai não Agora que esse salto ficando Otávio não vai não Otá, e não vai não Otá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Otá, e não vai não Otá, e não vai não Otá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Otá, e não vai não Otá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Otafim não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafim não vai não Otafim não vai não Otafim não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafim não vai não Otafim não vai não Otafim não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafí, não vai não Agora que esse sol tá ficando 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 Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Ota-fi não vai não Agora que esse sol tá ficando Ota-fi não vai não Ota-fi não vai não Ota-fi não vai não Agora que esse sol tá ficando Ota-fi não vai não Ota-fi não vai não Não vai não Agora que esse sol tá ficando Não vai não Não vai não Não vai não Não vai não Agora que esse sol tá ficando 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 Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Otávio não vai não Agora que esse sol tá ficando Otávio não vai não Otávio não vai não Otávio não vai não Agora que esse sol tá ficando Otávio não vai não Otávio não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá bem, não vai não Oh, tá bem, não vai não Oh, tá bem, não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá bem, não vai não Oh, tá bem, não vai não Oh, tá bem, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Dami não vai não O Dami não vai não Agora que esse sol tá ficando com Dami não vai não O Dami não vai não Otafí não vai não Agora que esse sol tá ficando Conta-me não vai não Conta-me não vai não Conta-me não vai não Agora que esse sol tá ficando Conta-me não vai não Conta-me não vai não Conta-me não vai não Agora que esse sol tá ficando Colou-tapi, não vai não Otá-fi, não vai não Agora que esse sol tá ficando Colou-tapi, não vai não Otá-fi, não vai não Opa E não vai não Opa E não vai não Agora que esse sol tá ficando Colô-ta-me, não vai não Colô-ta-me, não vai não Colô-ta-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Colô-ta-me, não vai não Colô-ta-me, não vai não Colô-ta-me, não vai não Agora o que esse sol tá ficando Coloc undoubtedly não vai, não Agora o que esse sol tá ficando Coloc studios, não vai, não Colocadores não vai, não Porta e não vai não Agora que esse sol tá ficando Porta e não vai não Porta e não vai não Agora que esse sol tá ficando Porta e não vai não Porta e não vai não Porta e não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Corta e não vai não Corta e não vai não Corta e não vai não Agora que esse sol tá ficando Corta e não vai não Corta e não vai não Corta e não vai não Agora que esse sol tá ficando Conta-me, não vai não Conta-me, não vai não Conta-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Conta-me, não vai não Conta-me, não vai não Conta-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando Colocada e não vai não Colocada e não vai não Colocada e não vai não Agora que esse sol tá ficando Colocada e não vai não Colocada e não vai não Colocada e não vai não Agora que esse sol tá ficando com... No está link não vai não No está link não vai não Agora que esse sol tá ficando com... No está link não vai não Otafi não vai não Otafi não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafi não vai não Otafi não vai não Otafi não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafi não vai não Otafi não vai não Otafim não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafim não vai não Otafim não vai não Otafim não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafim não vai não Otafim não vai não Não vá não Agora que esse sol tá ficando Mort Pharaoh, não vai não Mort Pharaoh, não vai não Agora que esse sol tá ficando Mort Pharaoh, não vai não Oh, tá aqui, não vai não Oh, tá aqui, não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá aqui, não vai não Oh, tá aqui, não vai não Oh, tá aqui, não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá aqui, não vai não Oh, tá aqui, não vai não Otafim não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafim não vai não Otafim não vai não Otafim não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafim não vai não Otafim não vai não Oh, tá aqui, não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá aqui, não vai não Oh, tá aqui, não vai não Oh, tá aqui, não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá aqui, não vai não Oh, tá aqui, não vai não O TAPI não vai não Agora que esse sol tá ficando O TAPI não vai não O TAPI não vai não O TAPI não vai não Agora que esse sol tá ficando O TAPI não vai não O TAPI não vai não O TAPI não vai não Agora que esse sol tá ficando Corta-me, não vai não Corta-me, não vai não Corta-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Corta-me, não vai não Corta-me, não vai não Corta-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com o Tabi, não vai não O Tabi, não vai não O Tabi, não vai não Agora que esse sol tá ficando com o Tabi, não vai não O Tabi, não vai não O Tabi, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com o Davi não vai não Agora que esse sol tá ficando com o Davi não vai não Otafi não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafi não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafi não vai não Otafi não vai não Otafí não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafí não vai não Otafí não vai não Otafí não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafí não vai não Otafí não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coló-ta-vi, não vai não Coló-ta-vi, não vai não Coló-ta-vi, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coló-ta-vi, não vai não Coló-ta-vi, não vai não Coló-ta-vi, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim não vai não Otafim não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim não vai não Otafim não vai não Não vai não Não vai não Agora que esse sol tá ficando Não vai não Não vai não E 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 não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, daqui, não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, daqui, não vai não Agora que esse sol tá ficando 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 Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coló-ta-vi, não vai não Coló-ta-vi, não vai não Coló-ta-vi, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coló-ta-vi, não vai não Coló-ta-vi, não vai não Coló-ta-vi, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol eu tô ficando, Otafe não vai não Otafe não vai não Agora que esse sol eu tô ficando, Otafe não vai não Oh, tá aqui, não vai não Oh, tá aqui, não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá aqui, não vai não Oh, tá aqui, não vai não Oh, tá aqui, não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá aqui, não vai não Oh, tá aqui, não vai não Oh, tá e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá e não vai não Oh, tá e não vai não Oh, tá e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá e não vai não Oh, tá e não vai não Otafi não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafi não vai não coloring Otafi não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafi não vai não Otafi não vai não Otafi não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafi não vai não Otafi não vai não Otafi não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafi não vai não Otafi não vai não Otafi não vai não Agora que esse sol tá ficando Colocada e não vai não Colocada e não vai não Colocada e não vai não Agora que esse sol tá ficando Colocada e não vai não Colocada e não vai não Colocada e não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando com o Davi, não vai não O Davi, não vai não Agora que esse sol tá ficando com o Davi, não vai não O Davi, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me não vai não Coloca-me não vai não Coloca-me não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me não vai não Coloca-me não vai não